Oi, meu nome é Joana, sou arquiteta da Mitri e hoje eu vim apresentar para vocês a maquete do Raízes Freguesia Duó. O acesso de pedestres do empreendimento acontece na Brito Peixoto. Temos o acesso de estúdios com serviços e o residencial totalmente independentes. A Brito Peixoto tem 10 metros de desnível. Descendo a rua, temos o acesso das lojas com duas vagas e o acesso de veículos dos pavimentos de garagem do residencial. As vagas dos residenciais estão distribuídas em três pavimentos e no térreo. No térreo também temos o lazer dos estúdios com serviço, com co-working, fitness e lavanderia. Do primeiro ao quarto pavimento temos os estúdios com serviços. E do quinto ao vigésimo sexto temos as unidades residenciais de dois e três dormitórios. Na lateral do empreendimento encontra-se o pet place e a churrasqueira, ambos acessados pelo primeiro subsolo. O lazer do residencial está concentrado no primeiro pavimento. Na área coberta temos o sports bar, fitness com pilates, espaço gourmet que pode ser ou não integrado com salão de festas e a brinquedoteca. Na área de lazer externa temos a praça da lareira, o playground, a piscina com 25 metros de raia, piscina infantil e o solário com bangalôs. Música 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 Música